Quantas vezes tu já deixou de fazer alguma coisa que tu queria muito, com medo do que os outros iam pensar? Se quando tu vai comprar alguma coisa, talvez vai fazer uma tatuagem, mudar o corte de cabelo, tu fica pensando, o que as pessoas vão pensar se eu fizer isso? O que as pessoas vão achar? Será que ela aprovaria? Será que a minha amiga aprovaria? Então você deveria se importar menos com o que as outras pessoas pensam ao teu respeito. E não é não se importar do tipo, ah, não tô mais nem aí pra nada e ir num casamento de shortinho e chinelo. Ou comer 10 hambúrgueres só porque alguém te deu a opinião de que aquilo ali te faria mal. Mas tomar a decisão que tu quer tomar pra tua vida, sem medo do julgamento dos outros. Oi, gurias, eu sou a Kine, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre como parar de se importar com a opinião dos outros. Já parou pra pensar por que tu gosta tanto de agradar os outros? Já parou pra pensar o porquê a opinião dos outros importa tanto? E por que muitas vezes tu negligencia a tua própria vontade, teu próprio querer pra agradar o outro? Eu lembro da minha infância, e eu lembro de como a minha mãe era uma pessoa, uma mulher que muitas vezes não fazia nada por ela, mas sempre fazia pros outros. Ela podia estar assim, num dia que tinha muitas coisas pra ela fazer, mas se alguém chegasse e pedisse pra ela algum favor, ela fazia, ela não sabia dizer não, sabe? Ela se importava muito que todo mundo gostasse dela, que todo mundo amasse ela, e de fato ela se tornou uma pessoa muito amada por todo mundo, assim, ela tinha muitas pessoas ao redor dela e tudo mais, mas o quanto isso fez ela abrir mão das coisas que ela queria. Minha mãe nunca construiu nada na vida dela, pra ela, de fato. Porque ela tava sempre vivendo a vida dela em função dos outros. Eu já fui uma pessoa, gente, que me importava demais com a opinião dos outros. Eu não tomava uma decisão na minha vida sem perguntar pra 10 pessoas antes o que as pessoas achavam. Tantas coisas na minha vida que eu tinha muita vontade de fazer, mas não fazia com medo do que as pessoas iam pensar ao meu respeito. E isso explodiu demais depois que eu meio que me tornei uma pessoa pública, né, na internet. Passei por vários problemas na minha vida, vários problemas dentro do meu relacionamento, mas eu tinha muito medo de expor isso pelo que as pessoas iam falar. Eu queria que as pessoas gostassem de mim, eu queria que todo mundo me amasse, sabe? E esse é um problema. Por que a gente tem essa necessidade de que todo mundo me ame, de que todo mundo gosta de mim? Essa necessidade de aprovação faz com que a gente tenha medo de desagradar as outras pessoas. Porque tu sabe que aquilo ali não é o que a pessoa espera. Quando eu postei aqui no canal que a gente se divorciou, eu sei que desagradei uma galera, né? Tem muita gente que comentou assim, nossa, que triste, não sei o que, ah, que pena pra você, sinto muito, não queria que isso acontecesse, não esperava, nossa, que droga. Tipo, eu senti que eu decepcionei muita gente. Porque, claro, se eu me casei achando que ia ser pra sempre, imagina as pessoas que me acompanham, que acompanharam o meu casamento, que acompanharam uma boa parte do meu relacionamento, né? Eu tô aqui na internet há sete anos compartilhando a minha vida, então é muito tempo. Só que aí a gente também fica dependente do que os outros vão falar, e a gente não toma atitudes por medo de desagradar. Tem muitas pessoas que vivem infelizes, vivem em relacionamentos infelizes. Por quê? Porque no começo do relacionamento, daqui a pouco o pai e a mãe, ele foi contra, ou alguém falou, ah, não vai dar certo, e agora ela não termina aquele relacionamento que tá péssimo, ou ela não sai daquele emprego que tá um saco, ou ela, sei lá, vive naquela situação ali da vida dela que tá muito ruim, com medo de dar o braço a torcer pras pessoas que falaram que não ia dar certo. Porque a gente tem medo de desagradar o outro. Mas como é que eu mudei isso, tá, na minha vida? Como é que eu mudei essa percepção de que eu não preciso agradar todo mundo, e que tá tudo bem não agradar todo mundo? Acho que o ponto inicial é a confiança, autoconfiança. Quando a gente confia em nós mesmos, a gente confia no nosso potencial, na nossa capacidade, a gente sabe do que a gente tá falando, a gente sabe do que a gente tá fazendo, a gente tem certeza das decisões que a gente tá tomando. Dane-se o que o outro pensa, sabe? Porque quando tu tem confiança e tu tá fazendo aquilo ali com total certeza, a opinião do outro, ela não vai interferir, porque tu tá se sentindo confiante. Então, acho que buscar por autoconfiança, sentir uma pessoa mais confiante, é o ponto inicial. E como que eu posso buscar essa confiança? Onde que eu vou encontrar? Através do conhecimento. Porque o poder do conhecimento te dá segurança. O conhecimento te dá segurança. Quanto mais tu sabe, mais segura tu te torna. E aí, quanto mais segura tu te torna, menos tu te deixa abalar pelas opiniões alheias. E talvez teu problema seja exatamente esse, querer agradar todo mundo e não decepcionar as pessoas. Mas, ó, tem coisas que tu não pode resolver, tá? Mesmo tu tomando uma decisão, tu pode agradar cinco pessoas e desagradar outras cinco. Sempre vai ter uma pessoa que não vai gostar da atitude que tu tomou. Por exemplo, tu tá num trabalho que tu até gosta, teus colegas são legais e tudo mais, tem um relacionamento muito legal com os teus chefes, com os teus patrões, mas apareceu uma oportunidade muito maravilhosa, que tu vai ganhar mais, uma oportunidade onde tu vai ter um salário melhor, que tu vai ter um escritório melhor, uma sala melhor, mais benefícios. Mas tu é muito amiga daquela equipe, tu é muito amiga do teu chefe. E agora tu vai mudar de trabalho, obviamente tu vai desagradar essas pessoas, porque eles gostavam de te ter ali, né? Tu era uma funcionária maravilhosa. Mas, em contrapartida, tu vai pro emprego melhor, tu vai conhecer pessoas novas, tu vai agradar talvez os teus filhos, porque vão ter mais recursos dentro da tua casa, vai ter mais coisas, talvez tu vai conseguir comprar uma casa melhor, um carro melhor. Perceba que tu sempre vai ter alguém que não vai gostar das tuas atitudes, das tuas escolhas. E que uma hora ou outra da tua vida tu vai decepcionar alguém. Então, para de ficar com medo de decepcionar os outros, tá? Mesmo por mais que tu faça de tudo pra não decepcionar uma pessoa, tu vai decepcionar outra em algum momento da tua vida. Então, viver com esse medo constante de decepcionar alguém te priva muito de progredir na vida. A segunda coisa que nos faz depender demais da opinião dos outros é não ter autoestima. Autoestima significa autoestimar. Autoestimar significa encontrar valor, enxergar valor. Em quem? Em mim. Então, quando tu não tem uma autoestima, significa que tu não tá vendo valor em ti mesma. Tu não tá encontrando, tu não tá sabendo uma forma de ver o teu próprio valor, de ver o quanto tu é, o que tu é e a tua grandeza. E dessa falta de autoestima, a gente desenvolve o medo de ficar sozinho. E aí tu pensa que, se tu decepcionar alguém, tu vai ficar sozinha. As pessoas vão começar a sair da tua vida. Então, tu agrada todo mundo, tu faz tudo por todo mundo, por medo de ficar sozinha. E talvez não seja um medo muito explícito, assim. Talvez é uma coisa mais do teu subconsciente mesmo. Mas tenta pensar agora, se toda vez que tu fala não pra ti mesma e diz sim pro outro, talvez não seja um fundinho de medo de desagradar, de ficar sozinha. É, né? E esse teu medo de ficar sozinha, te faz ficar mendiga das migalhas do amor dos outros. Que muitas vezes nem é amor, né? Mas tu acha que é. A gente endeusa tanto aquelas pessoas que a gente acha que elas nos amam. E muitas vezes não é amor. Então, tu se deprecia tanto, tu acha que tu não tem valor nenhum. E tu começa a pensar coisas negativas a teu respeito e mendigando migalhas do amor do outro. E por isso que tu vai sempre aceitando a opinião deles sobre a tua vida. E deixando, pior de tudo, deixando que as opiniões dos outros sobre a tua própria vida norteiem a tua vida. Decidam a tua vida, né? E decidam o que tu vai fazer da tua vida. A opinião do outro e não a tua. E agora a gente vai resolver isso. Como que a gente se resolve isso, dona Kini? Em primeiro lugar, tenha limites. Limites bem estabelecidos, tá? Saiba até onde que é o teu limite. O que que tu aceita, o que que tu não aceita. Coisas que são importantes pra ti. Tuas prioridades, teus valores, coisas que tu não abre mão e coisas que tu não aceita de jeito nenhum. estabelece isso e passa a estabelecer esses limites e impor esses limites. Ah, mas a pessoa passou do limite. Agora, tu estabeleceu o teu limite, tu vai saber quando a pessoa tá passando do limite. Porque se tu não tem limite, a pessoa vai, 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 vai indo, vai indo. Enquanto tu vai deixando ela, vai indo. Enquanto tu vai deixando ela, vai falando. Porque tu não tem limites. Tu não estabeleceu limites claros pra ela. Então ela vai indo. Vai falando, vai falando. E tu vai só aguentando. Tu vai só se lamentando, ficando triste cada vez mais. Se achando menor, inferior e tudo mais por conta de que tá faltando estabelecer uns limites aí. Eu lembro, eu já falei isso alguma vez aqui no canal, mas eu gosto de falar porque eu acho que é uma história bem interessante que aconteceu comigo. Uma vez a gente tava com uns amigos nossos e eu fiz uma brincadeira, mas uma brincadeira muito boba, assim. Agora nem vou lembrar o que que é. E aí, o menino que eu fiz a brincadeira, ele falou assim pra mim, ah, eu não gostei dessa brincadeira, tá? Tipo, ele foi muito sério, assim. Não foi escroto, não foi idiota, não me faltou com educação, nem respeito, e só deixou claro, assim, que o que eu falei, ele não gostou. Naquela brincadeirinha ali que eu fiz naquele momento, ele não gostou, eu dei, tá, desculpa, beleza, não vou fazer mais. E nunca mais fiz aquela brincadeira e a gente nunca mais teve nenhum problema daquele tipo. Por quê? Porque ele se posicionou. E muitas vezes, a gente tem medo de se posicionar. Eu podia ficar o meu dia inteiro fazendo aquele tipo de piadinha idiota ali com ele, achando o quê? Que ele tava gostando. Porque se ele não falasse que eu não tinha gostado, eu achar que, né, às vezes a gente, alguém faz uma piadinha, uma besteira com a gente, a gente não se posiciona, a gente acha que tá tudo certo, a gente dá risada, a gente ri junto, né? Então, se uma coisa que alguém falou te ofendeu, tu não gostou, assim, uma coisa que realmente tem te ofendido, que tu não gostou, que tu acha que a pessoa passou no limite, fala! Porque às vezes a pessoa tá fazendo e nem sabe que tá te ofendendo, sabe? Então, eu acho interessante, porque eu sempre falo essa história, porque isso me trouxe uma régua, sabe? Então, eu sempre me pondero, assim, antes de falar alguma coisa. Se eu não tenho intimidade suficiente com a pessoa, também não saio mais fazendo brincadeirinhas, assim, sabe? A segunda coisa, que é se respeite, sabe? Muitas vezes as pessoas não nos respeitam porque a gente não se respeita, porque a gente não se valoriza, né? Como é que o outro vai enxergar valor em mim se nem eu tô enxergando? Então, assim, se a pessoa só dá a opinião dela, dá a opinião dela e tu não concorda, mas tu vai aceitando, vai aceitando, vai aceitando. Às vezes a gente aceita também a opinião do outro, não quer dizer que a gente vai levar pra casa, né? Que nem o meu pai, o meu pai é uma pessoa que fala e fala e fala e fala, mas tu não discorda dele, porque se tu discordar, ele fala mais. Então, assim, no caso do meu pai, a gente só aceita e vai escutando o que ele tá falando. Sabe aquele vendedor de loja que fala, 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 fala e tu só vai concordando, tu não vai comprar dele, mas tu só vai concordando pra ver se ele para de falar. Não tem? Mas, ó, se respeita, tá? Tenha na tua cabeça, assim, os teus limites estabelecidos e saiba até onde tu pode ir, até onde as pessoas podem ir contigo. Te valoriza, te respeita. Se eu te perguntasse agora tu merece respeito? Tu merece? O que que tu me responderia? Ai, que nem eu mereço, né? Então, por que que tu não se respeita? Tu mesma. Por que que deixa as pessoas falarem o que quiserem sobre ti? Outra coisa muito importante que nós precisamos falar aqui. O que que é? Para de ficar pedindo desculpa toda hora ou aquelas desculpas gigantescas, ficar se explicando, sabe? Sabe, né? Ah, mas, ó, alguém te pediu alguma coisa e tu não pode fazer, alguém te pediu um favor, tem alguma coisa que tu não quer ir ou tu não pode ir, aí tu fica se justificando. Meia hora. Ah, mas eu não posso ir porque o meu cachorro tem isso e daí eu tenho que levar lá na casa da minha mãe e daí depois eu vou voltar e daí eu tenho que ir na faculdade, mas daí depois eu vou ter que pegar e eu deixar uma louça de ontem para lavar. Ah, mas daí eu tenho que buscar a minha filha lá na casa que eu deixei da amiga dela brincando, daí eu vou chegar em casa tarde e eu não vou poder ir. Meia hora. A pessoa não quer saber. Justifica, mais a pessoa acha que tem o direito de ficar dando opinião, mais detalhes da sua vida ela sabe, quanto mais detalhes da sua vida ela sabe, mais ela acha que pode opinar na sua vida. Então seja concisa. Se tu não quer fazer uma coisa, se tu não pode fazer uma coisa, se tu tem que dizer não, diga não, tá? É uma coisa que a gente tem que aprender. A dizer não também é importante, mas não fica dando explicações gigantescas, sabe? Não fica justificando o teu não. Não é não e tá tudo certo. Tem aquela frase famosa que não é não? É exatamente isso. Quanto mais tu se justifica, menos credibilidade e menos confiança tu passa. E aí, ó, pra pessoa tomar conta, é dois pulinhos. Então tenha essas três coisas bem estruturadas na tua cabeça. A primeira coisa, tenha limites bem estabelecidos, se respeite, tá? Respeita aí essa pessoinha maravilhosa que tu é. E terceiro, pare de ficar pedindo desculpa toda hora e se justificando com frases gigantescas. Não precisa ficar se desculpando por tudo. Se tu não atendeu a expectativa do outro, se tu não recebeu a opinião do outro, não precisa se desculpar. Muitas vezes, a gente decepciona os outros pela nossa simples vida, assim, pelas coisas que a gente tá fazendo, sabe? A pessoa, ela imaginava na cabeça dela que tu fosse tomar outra atitude, que tu fosse escolher outra coisa. Pra ti tá tudo bem, tá tudo ótimo, mas ela se ofendeu e aí pra ti tá tudo certo. Mas o que que tu vai fazer? Tu vai lá e vai pedir desculpa por algo que tu nem sabe exatamente o que que é, mas tu fica constantemente se desculpando. Por que é sempre tu que tem que pedir desculpa? Já parou pra pensar? Por que é sempre tu que tem que ir lá sabendo que tu tá certo, sabendo que tu não fez nada de errado, tu tem que ir lá e tem que pedir desculpa? Né? Sempre assim, né? Então vamos guardar esses três pilares aqui, ó, pra gente aprender a lidar com a opinião do outro, tá? Tenha limites bem estabelecidos, se respeite, pare de ficar pedindo desculpa toda hora e dando explicações gigantescas. E pra encerrar, eu queria dizer pra ti, Guria, aprenda a te amar, tá? Quando a gente sabe do nosso valor, quando a gente se ama, isso parece uma coisa tão clichê, né? Ah, aprenda a se amar, se ama e goste de ti mesmo, mas, cara, é real. Quando eu sei do meu valor, eu sei o quão legal eu sou, o quão foda eu sou, o quão incrível eu sou, o mulherão da porra que eu sou, cara, a opinião do outro, não importa, sabe? Eu tô cagando. E como eu disse no começo do vídeo, não é assim, a opinião do outro não importa, do tipo, eu posso fazer o que eu quiser e não tenho mais regras, nem limites, nem respeito. Não é isso. Não quer dizer que tu vai fumar dentro do hospital. Não quer dizer que tu vai de shortinho jeans e roupa de ir pro baile funk, se o traje do casamento é vestido longo. Não quer dizer que tu vai se tornar uma pessoa rebelde, mas tu vai aprender a filtrar a opinião que tu aceita, o que tu aceita na tua vida e o que tu não aceita mais. Tu vai aprender a se importar com o que realmente é importante, com o que realmente vai ter alguma relevância na tua vida. Porque tem coisas que a gente se importa de graça, tem coisas que a gente se importa que não deveria estar se importando e essas coisas que a gente se importa que não deveriam estar importando atrapalham o nosso crescimento, nosso desenvolvimento, atrapalham a nossa vida em todos os aspectos. Porque a gente fica numa bolha de querer agradar todo mundo, de não querer ofender, de não querer que os outros se frustrem ao nosso respeito, que a gente não tá nem aí com a nossa autoestima, com o nosso amor próprio cada vez tá mais lá embaixo, lá no fundo do poço. Em função de sempre agradar o outro. E quando tu colocar na tua cabeça, Guria, ó, vem cá. Quando tu colocar na tua cabeça que a opinião do outro vale zero ao teu respeito, sabe? O valor da opinião do outro sobre a tua vida é zero, não muda quem tu é. Não muda a tua essência. Ah, mas a Kine é feia. Daí, pode mexer a feia. Ah, mas a Kine fala tudo errado. Sabe? Não importa o que estão falando. Ah, quando eu comecei aqui na internet, tu não fala, ah, blogueirinha, e riam da minha cara. E eu sei que as pessoas falavam porque elas falavam da minha cara. Mas tu não tem vergonha. E eu virei a piada, tá? Mas quando eu sabia o meu valor, eu sabia onde eu ia chegar, eu sabia muito bem o que eu queria e quais eram os meus objetivos. E a opinião deles sobre a minha vida mudaria alguma coisa? Não mudaria nada. Mudaria zero quem eu sou. Então, quando tu descobre isso, quando tu aceitar que a opinião dos outros sobre a tua vida muda absolutamente zero, quem tu é, tu tá livre. Livre! Livre pra fazer as tuas escolhas, pra viver a tua vida da forma como tu acha que tu deve viver. Tu tá livre agora pra fazer da tua vida conforme tu achar que tem que ser feito. E eu espero demais que tu tenha gostado desse vídeo. Se tu gostou, não esquece de avaliar clicando no gostei e de enviar pra alguma amiga que tu acha que vai curtir. Super beijo e tchau! Tchau!